É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Ultimate Evil Editions A gente está aqui nas profundezas do Forte nível 2 Vamos lá, hein Encontre a fenda nas profundezas do Forte Vamos ver onde é que é essa fenda Pra gente poder aumentar ela Destruir a parada toda Não vai ficar ninguém Um monte de coisa pra destruir, que legal O negócio é destruir geral aqui, velho Os exércitos do capeta Vão morrer todos Aqui você pode ir tanto pelo meio quanto pela lateral Nesse começo de subir aqui, pelo menos é assim Ó, agora eu acho que agora é por aqui Não tenho certeza absoluta Ó, o Goblin do Tesouro Não vai se safar não, Goblin Fica pensando Puxa um Elite aqui fazendo Fazendo muro pra mim Opa, que estereça Vambora, vambora que eu acho que é por aqui o caminho Se não for, depois eu volto O bom é que aqui é muita gente pra você matar O XP vai subindo que nem louco Se bem que pra mim nem tanto, né Porque eu já tô num nível muito avançado Que sorte da próxima vez Olha o que que tem de bom Não pode nada, só uns Elitezinho aqui muito doido Opa, a galera caindo do teto Parece aquelas emboscadas das tantalgonilhas Caraca, que galera Aqui não tem mais nada Vamos subir Deixa eu ver Ó, faltou ver ali embaixo, né Caramba, tem muita coisa pra cá Que eu não vi Massacre vingativo Tem uma fase no Diablo É mais pra frente, é Que tem um lugar que você fica matando os bichos E eles não param de vir Até que você mate o chefão E se eu não me engano É o único lugar que dá pra você ficar levelando Subindo de nível, assim Até um determinado momento Porque não é eterno, né Não é pra sempre É, tipo E é num lugar aleatório Às vezes ele aparece Às vezes não Mas quando aparece Eu aconselho a aproveitar Eu achei divertido Vai morrer todo mundo Não adianta Não adianta Já falei Essa fase aqui é grande Vai ver que a porta fechada Pra mim não existe Uma galerinha caindo do teto Simples de matar Sem maiores problemas Ah, cheguei As profundezas do forte River 3 Eu sei que é pra cá que eu tenho que vir É pra cá? Não É pra lá É, agora sim Agora eu tô no caminho A dispensa Tem que matar o Gon Bora Gon Vai morrer agora 3, 2, 1 Some Volte a fortaleza E forte da vigília Eles podiam dar alguma coisa Além disso Bom galera Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui A gente vai finalizando mais um vídeo Se você curtiu E se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo galera Valeu Saúde A Route Curtiu Bora Finalizando Legenda Adriana Zanotto